Osvaldo do Vitória é internado com tromboebolismo pulmonar. O atacante Osvaldo do Vitória foi internado em um hospital de Salvador com o diagnóstico de tromboebolismo pulmonar. O problema surgiu após uma pancada na partida do campeonato brasileiro. Osvaldo se manifesta nas redes sociais após o internamento. No entanto, apesar disso, o jogador afirmou em suas redes sociais que estão bem, já que o problema foi detectado e há tempo. Contudo, ele espera voltar em breve e a defender a escolha do Vitória, que no momento luta para evitar o rebaixamento. Eu acho que não vai livrar do rebaixamento do Vitória. Boa noite, pessoal. Passando para dizer que estou bem e agradecer o carinho e a preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna. O edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas, graças a Deus, foi detectado há tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo espero estar de volta, defendendo as cores do Vitória. Um grande abraço a todos, talvez isso seja até o final da carreira dele, não sei o que vocês acham, pessoal. Publicou Osvaldo em uma rede social. Todavia, a palavra trombo, aliás, significa coágulo, o sangue coágulo e já embolia, abre aspas, fecha aspas. É um corpo estranho que se movimenta pela corrente sanguínea. A junção dos dois termos tromboelismo tem como significado que um coágulo se deslocou para um lugar indesejado. Confira a nota do Vitória sobre Osvaldo, abre aspas. O atleta Osvaldo apresentou, durante a viagem de volta a Salvador, um incômodo torácico, o que motivou a realização de exame de imagem e intervenções imediatas. O atleta segue em observação clínica em um hospital de Salvador. Acompanhado pelo Departamento Médico e de Saúde do clube para a realização de exames completamentares da função respiratória. Desejamos uma breve recuperação ao atleta para que ele possa retomar as suas atividades normais, melhoras para ele, com certeza. E aí pessoal, o que vocês acharam? Você sabia ou não sabia? Use o espalho de comentário para você... Essa notícia foi publicada às 22 horas de ontem. Hoje eu estou nessa notícia às 7 horas e 51 minutos. E aí E aí E aí E aí